Olá, meu nome é Eliette, eu trabalho no Parque Histórico Castro Alves e hoje irei contar para vocês a história do índio e o rio voador. Era uma vez um jovem indígena que morava em uma floresta cercado por um rio de águas cristalinas no qual o jovem amava banhar-se e pescar. Certo dia o jovem resolveu ir pescar quando percebeu que a água do rio estava diferente e ele experimentou e notou que o rio estava muito doente e ele pensou o que eu posso fazer para ajudar o rio quando lembrou-se que o avô havia dito que o rio era voador, que existia uma época que o rio ele evaporava e ia até os céus e lá as águas eram purificadas. O jovem saiu dali correndo, foi até a aldeia porque ele também havia lembrado que o avô tinha dito que era necessário que todos batessem o tambor. Chegando na aldeia ele disse o que cada um deveria fazer e todos resolveram agir conforme o indígena havia dito. E todos juntos se reuniram, pegaram os seus tambores e resolveram bater. E eles começaram a bater o tambor. E de repente as águas começou a evaporar e subir para os céus. E eles notaram também que começou a relampejar e trovejar exatamente como o avô do indígena havia dito. E quando passou aquele período resolveram experimentar e perceberam que realmente a água do rio havia se purificado. Pois é, entrou pela porta e saiu por outra. Quem quiser que conte outra.